Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, sim, eu criei um novo canal, o link está aqui na descrição e eu digo para quem gosta de mim e dos meus vídeos, se inscreva lá, já tem um vídeo lá, certo? O primeiro vídeo daquele canal lá e é um vídeo de um jogo que vocês sempre pediram para eu fazer, eu nunca fiz, que é o Outlast, jogo de terror, vocês podem lá ver eu me cagando, foi uma... Foi interessante, digamos assim, mas vamos lá, vamos explicar o que está acontecendo, porque eu criei esse novo canal e o que vai acontecer lá. Bom, para começar com esse novo canal, o nome dele é David Jones, é o meu nome, é o meu canal e eu devo postar um vídeo por dia lá, a intenção é postar um vídeo por dia, talvez fique um dia sem vídeo e tal, mas no geral vai ser um vídeo por dia, tá certo? E por que eu fiz esse outro canal e por que eu não estou trazendo os vídeos que estão lá para esse canal aqui? Pois bem, naquele canal lá, o que vai ser? Vão ser vídeos, né, mais focados assim para a zoeira, como eu fazia aqui, lembra que tinha vídeo de mobile, vídeo, as top rages e tal, tinha esses vídeos aqui, e eu estou levando esses vídeos para aquele canal, eu contratei um editor específico para isso, né, o que não é nada barato, né, porque o moleque edita bem pesado os vídeos todo dia também, e vai ser focado nisso naquele canal lá. E por que eu tirei daqui e botei lá? Seguinte, bom, galera, olha só, esse canal aqui sempre foi muito mais focado em informação do que qualquer outra coisa, certo? Eu venho aqui, eu trago as notícias todo dia, eu faço diversas séries, eu faço easter egg, eu dou minha opinião sobre um monte de coisa e jogo GTA e Minecraft também, que são séries no caso, né, e eu fazia esses, eu tinha esses jogos da zoeira aqui, que era legal e vocês gostavam pra caramba, só que era uma coisa, é que, meio que ficava perdido aqui dentro, sabe, o vídeo não tinha muito destaque, e aquele negócio, né, era um vídeo com uma produção, um nível de produção alto, que a gente, eram horas que passava sendo editado o vídeo, sendo trabalhado em cima pra fazer, e ele meio que ficava perdido aqui no canal, e eu não queria que isso acontecesse. Outra coisa também, galera, que vocês sabem que o YouTube tá uma loucura, então eu tô tentando ver se eu criando outro canal, o que que vai acontecer, eu tô meio que na dúvida, eu tô, será que vai dar certo isso? Não sei. Eu queria muito que vocês se inscrevessem lá, que ainda não foi, né, no caso, pra ver. Eu vou fazer vídeo todo dia lá, esses vídeos já tiveram aqui, e eu quero sugestão de jogos pra jogar lá, que provavelmente vai ser um jogo diferente todo dia, eu não devo repetir jogo em dia seguido, sei lá, talvez o jogo que eu acho que ficou muito legal os vídeos, eu faça mais de um vídeo, mas que não vai ser seguido. Lá também vai ter o GTA, tá? Lá vai ter o GTA, mas vai ser diferente, vai ser que nem aqui, aqui a gente joga as corridas, aqui a gente mostra as coisas, nem aqui, justamente esse canal, o Gameplay RJ, sempre foi mais pra, é... pra fazer esse tipo de coisa do que pra zoar e tal, apesar da gente continuar zoando tudo. Por exemplo, jogo de tiro eu vou botar lá também, Overwatch continua aqui, vai ter Rainbow Six aqui, vai, mas aqui vai ser tipo partida completa, e lá vai ser tipo os momentos engraçados, a zoeira e tal, que vai rolar também, né? Então, eu preciso de muitas sugestões, eu já gravei uns 3 vídeos pro canal novo e eles vão... eles vão sair durante essa semana e eu vou gravar mais também, e a gente vai vendo o que vai acontecer, né? Eu tô muito animado, né? Eu queria criar um canal novo há muito tempo, eu tinha diversos planos pra isso, mas eu resolvi fazer agora e testar pra ver o que vai acontecer. Aqui no Gameplay RJ nada muda, tá certo? Continua os vlogs todo dia, continua o GTA, continua o Minecraft, né? E, obviamente, vão sair diversos jogos aí no... no decorrer até o fim do ano e a gente vai trazer tudo aqui também. E eu espero que vocês continuem acompanhando. É... acabei de voltar para o Brasil Game Show, está uma loucura total aqui minha vida. Hoje é um feriado, eu escolhi lançar o canal hoje justamente por causa disso, porque é feriado, a galera tá em casa e tudo. Então, assistam lá, vejam o que vocês acham, né? A minha intenção é trazer mais vídeos daquele estilo pra lá e comentem. Eu preciso da ajuda de vocês pra falar, ah, joga jogo tal, joga isso, joga aquilo que eu vou fazer, certo? Eu gravei três vídeos, eu fui... esse de Outlast, tem um que é só de jogo ridículo, tipo, um monte de jogo ridículo junto e o outro é... um de Ark, que eu acho que vai ficar bem legal. Mas vai ter mais essa semana aí e eu espero que vocês gostem. Então, galera, inscrevam-se no canal novo, vejam o vídeo, digam o que vocês acham e hoje tem mais vídeo. Eu botei esse vídeo aqui meio-dia justamente porque é esse anúncio, mas hoje já vai ter de GTA, Minecraft e todas as outras coisas aí que vocês estão esperando. Então é isso, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, vamos lá no canal novo, tá? Até a próxima, valeu!